Todos os anos, um júri especializado seleciona os indicados ao troféu Bandfolia e a decisão final fica por conta do público. Saulo Fernandes, da Banda Eva, foi o vencedor na categoria Melhor Cantor. Obrigado, obrigado Band, coisa linda. Para o vocalista, o troféu tem um significado especial. Este foi o último carnaval de Saulo à frente da Banda Eva, antes de seguir em carreira solo. Cláudia Leite desbancou musas como Ivete Sangalo e Daniela Mercury e foi eleita a melhor cantora do carnaval. Cláudia Leite se emocionou ao receber o prêmio das mãos do apresentador Betinho. Eu não posso falar nada, senão eu vou me lascar de novo, só apareço chorando, só uma manteiga. Se segura. Ai, Deus. O troféu de melhor música do carnaval foi para uma das grandes revelações do verão baiano, o hit Ziriguidum da Banda Os Filhos de Jorge. Os veteranos do chiclete com banana não saíram do carnaval com as mãos abanando. Graças aos votos dos fiéis fãs chicleteiros, o Bloco Camaleão foi eleito o melhor de 2013. Galera do Camaleão, eu sei que tá sol, levanta a mão! Na, 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 na.